Vamo simbó! Puxa minha banda! Mandei mensagem, cê não respondeu Mas tudo bem, não vou correr atrás Pensando bem, é livramento, o que aconteceu O vento mesmo leva ao que ele traz Mandei mensagem, cê não respondeu Mas tudo bem, não vou correr atrás Pensando bem, é livramento, o que aconteceu O vento mesmo leva ao que ele traz Eu vou seguir a minha vida Dar a volta por cima, sei que sou capaz Vou ser muito feliz ainda Enquanto a você, eu só desejo paz Eu vou seguir a minha vida Dar a volta por cima, sei que sou capaz Você é muito feliz ainda O universo devolve o que a gente faz Pra mim tá bom demais Mandei mensagem, cê não respondeu Mas tudo bem, não vou correr atrás Pensando bem, é livramento, o que aconteceu O vento mesmo leva ao que ele traz Mandei mensagem, cê não respondeu Mas tudo bem, não vou correr atrás Pensando bem, é livramento, o que aconteceu O vento mesmo leva ao que ele traz Eu vou seguir a minha vida Eu vou seguir a minha vida Dar a volta por cima, sei que sou capaz Vou ser muito feliz ainda Enquanto a você, eu só desejo paz Eu vou seguir a minha vida Dar a volta por cima, sei que sou capaz Vou ser muito feliz ainda O universo devolve o que a gente faz Pra mim tá bom demais Pra mim tá bom demais Pra mim tá bom demais Eu vou seguir a minha vida